Bom, o Fala Carnão continua aqui na sede da Açocom, que é a associação da pecuária intensiva, associação que está buscando aí produtividade, que está buscando agregar toda a cadeia produtiva, e aqui do meu lado está o Alberto Pessina, que eu acho que é a segunda vez que está no Fala Carnão, não é isso, Alberto? Ah, já perdeu a conta. Ah, não, já perdeu a conta. Não, na verdade, já perdeu a conta. Horas depois, né? Poucas horas, poucas horas depois que ele assoliu a Nova Sopom, a gente fez um Fala Carnão com ele lá em Goiânia. Olha, bonito isso aqui hoje, tem a ADSM, que é uma das sócias agora da Nova Sopom, na categoria aí, diamante, fez aqui um evento internacional aqui com o professor Owens, e eu queria saber de vocês, esse espírito é o espírito da Nova Sopom? Sem dúvida. A Nova Sopom tem esse foco de estar integrada com as empresas, integrada com a cadeia, trazendo aí o conhecimento para o produtor, o conhecimento de um nível internacional, então a ADSM é uma grande parceira, tem nos apoiado desde a criação do projeto até o momento em que a gente está em desenvolvimento dele, e ela tem trazido profissionais, a ideia é criarmos diversos cursos ao longo do ano, onde a gente vai usar a nossa sede, a facilidade, a estrutura da nossa sede, para estarmos recebendo os produtores, estarmos recebendo esses profissionais de nível internacional, em nível nacional, de alto padrão aqui, e trazendo essa orientação de como produzir mais eficiente, como melhorar a eficiência da cadeia, e discutirmos pontos que levam, além da nossa era de produção, saindo para os pontos de vender melhor a carne, como fazer isso, como nós podemos fazer dentro da porteira para ajudar esse processo de venda, e o que nós podemos trazer de tecnologias para que melhoremos, na melhoria da eficiência e produção da carne. É isso aí, meu querido, olha, é o seguinte, vamos fazer um convite aqui para você que é pecuarista, vem em São Paulo, está aqui de passagem, reserva aí uma hora, vem aqui visitar a sede da Sofão, um lugar maravilhoso aqui, com todo o conforto para receber vocês, é aqui na rua Normandinha, não é isso? Normandinha, pertinho do aeroporto, Normandinha 85, pertinho do aeroporto, se você estiver de passagem por São Paulo, tem que esperar um voo à noite, vem aqui, a gente vai te receber com o maior prazer, assista, mexa no seu computador, faça o seu trabalho, depois você pega o aeroporto, fique atento aos nossos divulgações, que vamos estar fazendo cursos cada vez melhores aqui, na expectativa de atender todos vocês com o top do que há no mercado. É isso aí, gente, eu falei aqui com o Alberto Vecina, obrigado, Alberto. Mais uma vez, muito obrigado, grande parceiro nosso. Sucesso para vocês aqui na Nova Socom, o Fala Carlão está sempre às suas ordens, à sua disposição. Obrigado, grande parceiro. Obrigado. É isso aí, gente, o Fala Carlão, direto aqui da Nova Socom, falou com o presidente da entidade, o Alberto Vecina. Um forte abraço para vocês, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, a gente vai ficando por aqui.